Pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Parabéns, Mara, você está recebendo uma loucura de amor ou uma salva de palmas pra ela, pessoal? E essa chuva vai atrapalhar? Não! Adorei! Minha amiga, eu sempre digo que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. E esse é um deles. Tá chovendo, a mulherada ignorando a chapinha por sua causa, todo mundo com criança aqui pra você e por você. Parabéns por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. E geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, minha amiga, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim pro carro e pensar assim, Ai meu Deus, que mico, que vergonha, se eu recebo um negócio desse eu mato e por aí vai. Só que tem um porém, esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem que recebe é a mulher. Pode bater palma que ela merece, merece mesmo. E eu vou começar essa homenagem pra você, minha amiga, com uma mensagem. Receba com muito carinho. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Pra falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem passeio na terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Pode bater palma que ela merece, merece mesmo, pessoal. E a dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa. Receba essa mensagem com muito carinho de toda a sua família. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observem suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada, pessoal. Parabéns de verdade, minha amiga, por ser tão amada, merecedora desta homenagem. Todo mundo com as mãos para cima aí, pessoal. Solta a voz aí. Vai mais pertinho lá no som. Dá uma caminhada porque está chovendo, meu amigo. Solta a voz aí, pessoal. Solta a voz, família, amigos. Tá lindo. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Eu quero ouvir. Para poder Me explicar Só você explicando Como é grande O meu amor O meu amor Uma salva de palmas para a nossa homenageada, pessoal. A dedicação para te dar esse presente foi tão intensa, foi tão especial. Eu vou até fazer uma coisinha, Mara. Eu achei tão legal esse gesto. Todo mundo está pertinho de você. E eu estou vendo que tem um pessoalzinho ali, na coberturinha. Eu queria pedir para você ficar pertinho deles. Pode ser? E aí você também. Eu consigo filmar todo mundo. Wilson, vai mais lá pertinho também. Isso. Levanta bem o guarda-chuva aí, pessoal. Para mim não esconder o rostinho. Pessoal que está mais no poste aí, ó. Libera esse espaço para mim e para o meu cinegrafista trabalhar. Isso. Você está nesse poste aí, ó. Isso. E aí eu consigo trabalhar legal. Maravilha. Perfeito. Isso. Meninas, vocês também, ó. Aparece lá todo mundo. Só vai com o guarda-chuva para cima para não esconder o rostinho de vocês. Isso. A chover, mas a gente tem que improvisar. Eu tenho um recadinho para você, minha amiga. Uma mulher especial merece uma homenagem especial. E quando pensamos em te dar esse presente, a nossa ideia não foi fazer você se sentir a mulher mais envergonhada da zona leste de São Paulo. Muito pelo contrário. Queremos, sim, que você sinta-se a mulher mais amada do universo. Amiga, parceira, confidente de todas as horas. Uma amiga que nem sempre diz aquilo que nós queremos ouvir. E isso só realmente uma amiga pode fazer. E como diz a canção, você é uma raridade que, graças a Deus, faz parte da nossa vida e da nossa história. E essa foi a forma que todos nós encontramos para te dizer que o aniversário é seu, mas o presente é nosso. Ter você fazendo parte de nossas vidas e da nossa história. Amamos você com muito amor e com muito carinho. Juliana, Daiane, Janiele, Mariana, Silvana, Camila, Caroline e todos que te amam. Uma salva de palmas, professora! Parabéns, minha amiga. Você sabe, Mara, que eu conversei com uma moça que é a Caroline. Cadê a Caroline? Vem cá, Caroline, chega mais. Uma salva de palmas, pessoal! Vem aqui perto de mim, minha amiga. Eu sei que no zap você adora falar. Então, fala o que vem do coração para a sua amiga. Eu vou te dar uma moral. Vamos para a Caroline! Bom, eu não tenho muito o que falar, né? Ela é a pessoa mais importante da minha vida. Ela é minha mãe. E toda a felicidade do mundo, que eu desejo para ela. Sabe que eu te amo mais do que tudo nessa vida. Viu? E a minha felicidade é a sua. Vai lá e dá um beijo nesse presente que é a vida de Deus. Pode bater palmas aí. Calma, amiga. Toma cerveja aí. Fica tranquila. Juta mais aí, pessoal. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. Eu deixo o microfone aberto para quem quiser vir aqui e desejar um feliz aniversário. Vê, mestre. Como é que você se chama? Você é o seu. Fala para o Padrício! Mãe, venho te falar nesse dia. Desejar toda a felicidade desse mundo. Falar que eu te amo demais. Muito obrigado por ter assistido na minha vida. Te amo, te amo muito. Vai lá e dá um beijo nesse presente que é a vida de Deus. Pode bater palma aí, pessoal. Eu queria chamar essa mocinha e tacar cerveja esquentando aí. Vem cá, minha amiga. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Eu seguro o microfone aqui. Mas só vai de palmas, pessoal. Representa, minha amiga. Vai lá. Mara, em nome da minha família, dos anos que eu te conheço, a única coisa que eu te desejo é um feliz aniversário para essa mulher vermelha que você é. Espero que você continue desse jeito. E acredita, você tem muitos amigos aqui que te amam muito. Então, parabéns. Pode bater palma aí, pessoal. Quem mais? Eu deixo o microfone aberto. Vem cá. Mara, em nome da minha família, dos anos que eu te conheço é um feliz aniversário. Mas se você deseja... Madrinha, quero te desejar toda a felicidade no mundo. Saiba que o seu sonho realizado é a minha felicidade e você é um pedacinho da minha mãe para mim. Te amo. Parabéns, tá? Que lindo. Pode bater palma aí, pessoal. Quem mais, pessoal? Deixa o microfone aberto. Vem, amiga. Me presente, hein? Pode bater palma aí. Mara, te desejo tudo de bom hoje. O dia é todo seu e agradeço a Deus por ter você como amiga. Te adoro. Te amo. Oi, minha filha. Opa! Amanhã quase for o meu oi, mano. Pode bater palma aqui. Merece, merece. Vem cá, Quinho. Palmas pro Quinho. É o Príncipe. Pouquinho. O que que a Mara é sua? Esposa. Uma salva de palmas, pessoal. Então olha pra esse presente que a vida te deu. Fala o que vem do coração pra ela. Porque eu tenho a sensação que hoje você vai dormir pelado. Então palmas pro Quinho. É, eu vou dormir molhada. Ela sabe, ela é minha parceira. Deus te abençoe. Por você e você. Vai dar um beijo no seu amor. Vai lá. Pode bater palma aqui. Merece, merece mesmo. O Mara, se controla aqui. O Quinho tá de bermuda. Eu acho que a nossa homenageada tinha que fazer o discurso. Vamos lá, pessoal. Discurso! Ah, vem cá, amiga. Nossa, eu vou falar uma coisa pra você e vou até quebrar o protocolo das homenagens, se você me permite. Eu vou colocar esse vídeo na internet e eu vou fazer um depoimento pessoal. Não só sobre você, mas sobre essa galera. E eu vou te explicar por quê. Às vezes eu vou fazer loucura de amor, dá um sol desgraçado. Um calor daqueles infernal. E um monte de gente na loucura. E aí, às vezes, tem gente que fica todo mundo num canto e é homenageado no outro. A tua loucura de amor, tá chovendo, tá frio, tem criança, tem gente ignorando a chapinha, seu marido tá molhado. Se fosse o marido Zé ou ela, o cara tava lá dentro e não tava nem aí pra você. O cara tá todo molhado aqui pra você e por você. Eu acho que já mostra o amor incondicional que esse cara tem por você. Os teus filhos não ter vergonha de demonstrar esse sentimento. A tua filha do coração, né, que é sua madrinha, você é madrinha. Eu achei fantástico os depoimentos de todos. Porque existem pessoas que só dão valor depois que a pessoa não tá mais do lado. O que não é o seu caso. E eu sempre falo, você quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Pergunte ao filho que não pode receber. E você tem esse privilégio de ter a força da palavra família, amor, amizade. E eu queria que você agradecesse esse presente de toda a galera. Mas eu vou te inspirar. Palmas pra Mara. Mais ou menos. Palmas pra Mara! Agora ficou bom. Olha, gente, as pessoas falam que receber um carro de mensagem de saberes não é legal. porque não é surpresa. A surpresa pra mim é isso aqui, ó. A bênção de Deus, essa chuva. Eu agradeço a todos. A juventude realmente é minha filha justiça. Carol e Fabrício, você é mais que meu companheiro, meu marido, meu parceiro, 28 anos. Carol e Fabrício é o filho que qualquer mãe tem a ser. Quero dois, duas netas lindas, Rafael e Maria do Arda. Amo a minha nora, amo o meu genro. Amo todos vocês. Sinto falta da presença da minha mãe aqui, mas eu sei que de lá, ela tá feliz por mim. Eu agradeço a todos vocês. Nair, minha amiga, por bastante tempo. Meus primos, meus familiares. Amo vocês. Obrigado, Deus, por essas pessoas na minha vida. O meu presente é vocês. Obrigado. Sua mãe deve estar muito orgulhosa. Até os anjos estão chorando. Às vezes não é chuva, é lágrima. Lágrima dos anjos. Sua mãe deve estar olhando pra você e vendo tudo isso que tá rolando, muito orgulhosa de você. Parabéns de verdade. Agradeço meu pai também, minhas irmãs que estão aí, a esposa do meu pai. Muito obrigado. Amei a presença de vocês, viu? Obrigado, cunhado Fábio. Muito obrigado. Pode bater palma que ela merece, merece mesmo. Eu queria que você ficasse bem no meio da galera lá, minha amiga Mara. Mais alguém, pessoal? Então vamos cumprimentar a sua menageada. Cumprimentando a Mara aí, pessoal. Se teu hobby quer sentar, não vou te criticar. Tá de parabéns, parabéns. Mas preciso de você, pro hoje valer. Então senta bem, senta bem. Então sarra, então sarra. Abunda no chão, bunda no chão. Então sarra, então sarra. O povo é só, o povo é só. Então sarra, então sarra. Abunda no chão, bunda no chão. Então sarra, então sarra. O povo é só, o povo é só. E aí? O povo é só, o povo é só. O povo é só, o povo é só. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Mais uma vez. Mais uma vez. Se está aqui, se está aqui, se está aqui, se está aqui. E vamos cumprimentar a nossa homenageada aí, pessoal! E vamos cumprimentar! E vamos cumprimentar! E vamos cumprimentar! Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. A gente teve que dar uma improvisada aqui. Mas graças a Deus, Deus conspira a favor do amor. E para encerrar essa homenageada, pessoal, um abraço de família galera! Valeu galera! Tchau pessoal! Tchau! 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 Obrigado.